Chorei várias vezes, ninguém viu o choro Fingindo ser pedra enquanto eu sofria Nesse mundo opaco, algo me faz fraco Mas alguém se ainda me guia Nessa estrada longa, muito perigosa Onde os espinhos feriram as rosas Voltei poeta, caneta nervosa Escrevendo e lendo tudo à minha volta E hoje eu só quero entender Mas pra que entender tudo aqui? Se mesmo entendendo tudo Porque eles nunca vão deixar de existir Mas aí escrevo tudo o que eu quero Não me desespero, espero que você entenda que ele não é tarde Sentimento sério é tudo o que eu quero Algo mais sincero nessa linda tarde Que me mostrou que tudo é possível E que sonhar também é necessário Já fui burro também impossível Isso me fazia ser solitário Cada vez eu me destaco mais Mais exibido, claro, nunca fui Quero ir e não ficar pra trás Enquanto minha mente evolui Não quer mais da sua vida excluir Abra sua mente, só deixar fluir Não atire pedra na sua cruz Faça de tudo pra você sorrir Mas sorrir tá um pouco difícil Nesse mundo onde tá tudo errado Pessoas rouba pra manter o vício E é cobrado sem comprar fiado Vários amigos tão trancafiado Os que não tão já foram pro saco Peço a Deus que me ilumine Nesse mundo que tá tudo opaco Família é sagrada e sempre quero o bem Mais bem que os próprios bem material Nessa vida ninguém leva nada Todo mundo sabe seu final E se não sabe procure saber Aqui ninguém vive para sempre Mas se quiser eu posso te dizer Só dá um jeito de seguir em frente Pois tudo nessa vida passa Você se torna caça Não se faz pirraça Viva sua vida como você quer Não viva na face Não se jogue as traças Pois o amanhã Só pertence a Deus Então fique de pé Hoje eu tô vivendo O amanhã eu não sei Quem que vai saber Não quero saber Só quero viver Sem me arrepender Cada verso louco me faz entender Que eu tô vivendo A cada momento Surge o pensamento Que me mantém dentro Onde eu quero estar E se hoje só resta um lamento Então eu lamento Mas não vou com o vento Tem que me aturar Chorei várias vezes Ninguém viu o choro Fingindo ser pedra Enquanto eu sofria Nesse mundo opaco Algo me faz fraco Mas alguém se ainda me guia Nessa estrada longa Muito perigosa Onde os espinhos Feiram as rosas Vão ter poeta Caneta nervosa Escrevendo e lendo Tudo à minha volta E hoje eu só quero entender Mas pra que entender tudo aqui Se mesmo entendendo tudo Porque nunca vão deixar de existir Vida que segue Só quero o que é meu Não vou crescer o olho No que você tem O cor é pesado Sempre pelo certo Cada verso escrito Me sinto tão bem Tipo um peso Que sai da cabeça Deixando minha mente Mais leve e segura Então segura Nessa vida dura Não pode chorar Então vou à luta Escrevo o que quero Eu ando tão sério Pouca coisa me deixa feliz Mas nessa vida Eu não quero ver Se acabar Tudo o que eu fiz O que eu fiz Obrigado.